Transcrição e Legendas por Qu realizador, Rio de Janeiro Oi, mas por que eu tô fazendo isso? Eu levei aqui no Cato. Mas aqui eu tive um cliente de computar aqui. Mas eu tive um cliente de computar aqui. Mas eu tive que se avessar. E o meu cliente de computar aqui. Eu não era só emprestado. Então eu não fuiillsurando para o cliente. Eu não fui dormir em 3 de computadores. Eu não fui fazer muita coisa e fui fazer isso. Eu sempre fui abrir e peguei o meu cliente. Eu não fui ficar um grupo, mas eu não fui fazer o mesmo. Mas eu acho que eu não fui fazer isso. Isso é muito normal. Por causa de que eu fiz meu desejo. Você poderia fazer isso. É, eu vou fazer essa história. E aí, eu fiz aquilo. Minha história é isso. Minha história é isso. Minha história é isso. Minha história foi isso. Minha história é essa situação. e eu ouvi machtea uma margem uma afetinha pode fazer uma margem? icide só crime não sei se que quero escolher uma margem esse É margem tenha E aí . . . . . , . . . . Tadibu sana? Sao? Hum. Naona upo kwenye mambo mabobo. Hum! Wajua dena. Ilevo a faca. Tadibu nipatia maaji maa que aipotoca esse. Aham. Asozi. Nakujua atakuja bukata. Vitu adibu mimeve. Asasak mmmm. Asasak mimele raiseo yapa leradisu. Nah chao direto. Indoleo yu wisma ju maajournumha. 10 kuja. U流u dago savings equal to 10 kuja. Pasasik dugu yangu panyake dukumode. Hezi tunkin dugu. PCNEmojiwa. Hum, hum, hum. Santa, Santa, né? Adulia, tem que ir a comer. Eu pretendo bem, esse ketchup é um bom. Você tem o alasoui, né? Eu não tenho nada. Se você quer ver, o nosso papado é um bom. O meu alas está o fico e o fruto é um bom. O meu alas está bem. A CIDADE NO BRASIL Selefababa א� barki A CIDADE NO BRASIL marks ALEJAS 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 EPE ALEJAS ALEJAS O que você está fazendo com que você está fazendo isso? Essa é a sua ideia. Você vai ver, quando eu estou com 08% aqui, você vai ver. Quando você está fazendo isso... Você vai ver isso. Você vai ver o que você está fazendo com o Banjo mesmo? Você vai ver. Quando eu estou fazendo isso, eu vou vender o Banjo. Isso é bom. . 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 Mafia papira pra cima. Bem, ela раст buta sozinha, v Tigers Marizada. E aí? Iná anar com ele amareceu? Ha Pronunciation! Tomembrido! Altar com um parceiro! VARsellor! Olha.. . . . . . . A CIDARI E aí E aí E aí E aí oi, 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 oi